Olá, pessoal! Vamos pintar esse himbisco vermelho, gente. Eu tô usando o púlpura. Aí, aqui, ó, tem esses risquinhos aqui, ó, que divida a folha. Vou começar com o púlpura fazendo a profundidade, ó. Colocar aqui, colocar aqui, ó. Ó. Tá vendo? E eu vou colocar nas bordinhas também, gente, ó. Ele tá dobrado, ó, como se tivesse virada. Ó. E coloca essa púlpura e depois você vai esfumando. Caso aí estiver muito quente, você faz por etapa, pra não secar a tinta, tá bom? Ó. Vai fazendo essas nevurinhas aqui, ó. Pra formar essas nevurinhas, você vai fazendo isso. Tá vendo? Aqui, aqui, onde tiver uma dobrinha, você vai colocar o púlpura pra dar profundidade. Essa daqui, esse pedaço, tá por baixo. Então, a gente vai pôr isso aqui. E agora, a gente vai pra próxima etapa, pra encher tudo com esse vermelho natal. Mas pode ser vermelho escalate, vermelho tomate e por aí o vermelho que você tiver, tá bom? Pra encher, gente, todo ele, não tem segredo. Você vai colocar aqui, ó, por exemplo. Aqui. Você não vai pôr até lá em cima, você vai fazer isso, ó. Tá vendo? Ó, fazer isso. Desse lado também, ó. Pra uma tinta ficar misturada na outra. Porém, a pontinha dela, a gente não quer cobrir, né? E aí, a gente vai fazendo isso aqui também, ó. A gente vai misturando a tinta na outra. Ó. Fazendo isso. Porque depois, gente, a gente vai voltar fazendo o sombreado de novo, tá bom? Vocês vão entender daqui a pouco. Aí, dessa forma, eu vou preencher ela todinha. Então, pessoal, ficou assim. Agora, a gente vai deixar secar. Essa já tá seca, a gente vai fazer o acabamento pra essa. Pessoal, agora eu vou pegar essa tá seca, ó. Eu vou pegar meu pôr, pra vocês tão vendo aqui. Quase soma a tinta. Eu não quero botar uma tinta mais escura, tá, gente? Porque eu não quero muito escura. Então, eu quero um pouquinho ela mais clarinha, né? Às vezes, a gente pode botar aqui vinho, pode colocar terra queimada. Mas vai ficar bem escura. E eu não quero que ela fique bem escura. Aqui, eu vou fazer esses risquinhos, assim, essas nevurinhas. Tá vendo? Com esse púrpura. Mas, no modo bem sutil. Não precisa ser aquilo bem marcado. Aí, aqui, a gente vai colocar mais profundidade, ó. Pega esse púrpura, ó. A gente vai avivar mais, por assim dizer, a sombra. Porém, não vai ficar tão escura, tá bom? Agora, se você quiser mais escura, você usa essas tintas que eu falei pra vocês. E, ó, nessas pétalas, a gente vai fazer esses risquinhos assim, tá vendo? Ó, aqui, ó. Aqui debaixo, a gente vai acrescentar mais. Mais profundidade. Ó, aqui. Aonde a gente vê que a tinta praticamente sumiu, a gente vem com ela de novo, tá? Ó. Aqui, fazer esses risquinhos. E agora, pessoal, eu vou pegar a minha vermelho, vermelho fluorescente. Vermelho fluorescente, eu venho bem aqui, ó, nessa parte aqui. Já vou colocando e subindo, porque aqui, ó, tem mais claridade. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou pegando essa tinta e vou fazendo assim, ó. Tipo, o pincel assim, pra ficar as nevuras. Ó. Você vai fazendo. Aqui nessa, ó. Claro que a gente não vai cobrir a sombra. A gente vai pegar e fazer isso, ó. Deixar a pontinha sem essa tinta. E assim, a gente vai fazendo todas as pétalas, gente. Ó. E ficou assim, pessoal. Agora, a gente vai fazer a sementinha, tá bom? Sementinha, a gente... Eu tô usando o pincel número 4, tá parado. Agora, a gente vai usar a cor terra queimada, tá bom? Pode ser o vinho, o marronzinho. Ó. Coloquei. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel. E vou pegar um pinguinho só de branco. Bem pouca coisa no pincel, ó. E vou espalhando essa tinta bem pouquinha aqui em cima, ó. De novo, faltou, você volta. É melhor você voltando, 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 do que enxacar tudo de branco, tá bom? Aí, você vai fazendo isso. Agora, eu vou pegar meu pincel filete. Depois, eu vou vir com o branco, dando umas batidinhas, um pinguinho aqui no meio. E pronto, tá pronto o nosso imbisco, a gente ficou. E aí, eu vou pegar meu pincel.